Alô pessoal, vou trazer-vos aqui a minha opinião sobre o último livro da Cara Hunter, toda a verdade. No sábado conheci a Cara Hunter, uma querida, numa iniciativa da Porto Editora, e desde já agradeço a Porto Editora, porque é uma editora que eu tenho um carinho muito especial no coração, já trabalho com eles, é trabalho, não é remunerado, mas é trabalho, já trabalho com eles há muitos anos e conheço pessoalmente várias pessoas dentro da editora, pá, e eles são impecáveis. Já tinham convidado duas vezes também para um encontro da Maria Duenas e agora a Cara Hunter, foi uma honra. Vocês sabem como é que eu sou, não é? Fiquei besti, Cara Hunter adorou-me, é pá, porque sim, só se ria com as minhas paravoices. Mas no Get Together que tivemos com ela, nessa parte privada, lá na Feira do Livro, onde foram algumas criadoras de conteúdos digitais, nós, eu fiz muitas perguntas a ela porque, pá, porque queria conhecê-la melhor, não é? Ela não sabe falar inglês, falámos em português, mas estava lá uma menina que não sabia falar português e traduziu-se, não tem qualquer problema. Pá, uma pessoa muito acessível, muito simpática, adorei, mesmo. Super down to earth, mesmo. Gostei mesmo dela e ela contou, mostrou o próximo livro, que aliás já está impresso em Inglaterra. Fiquei muito curiosa sobre ele. Posso dizer-vos que é sobre bebés. Uma mulher que tem três bebés e cenas, não posso contar mais. Fiquei muito curiosa. Pá, eu fiz-lhe várias perguntas sobre a personagem principal. Aqui o nosso Adam Foley. Perguntei como é que era o processo de escrita dela. Perguntei sobre... Vocês sabem, o primeiro livro... Já vou mostrar os livros todos. Mas há uma coisa típica nos livros da Cara Hunter, que eu falei-vos logo na primeira review de todas, que é aquela maneira que ela põe tweets, põe mensagens, põe SMS. Eu gosto muito e ela explicou que também adora fazer essa parte. Nos livros é a última parte que ela vai fazer, porque é o docinho que ela adora. Eu gostei muito. Foi, pá, uma gaja mesmo bacana. E no final nós estivemos nesse get together, mas depois fomos com ela à sessão de autógrafos à frente de todas as pessoas. Mas eu não levei livros, eu não ligo muito... Eu não ligo nenhuma autógrafos. Não levei livro, ela não me autografou nada. E quando falaram ao microfone, lá aqui na Feira de Livros temos a Cara Hunter, eu... Uuuu... E ela só se ria. E depois fui lá a despedir-me dela. E ela dizia... You're my number one fan. Oh, you're a great fan. E não sei o quê. E depois também daí fiz lá uma piada e ela ao longe fez-me assim... I love you. Muito bacana. Depois taguei a minha foto com ela. Ela reencaminhou. Muito querida. E depois eu tinha lhe dito que ela é muito parecida com a Baby Spice. Das Spice Girls. Ela riu-se. E ela pôs um post qualquer da Feira do Livro. E eu comentei qualquer coisa. Baby Spice. E ela também respondeu. Ficámos besties. Adorei. A sério. Muito fixe. Antes de vos falar, no último livro, vou-vos só mostrar aqui, como eu costumo fazer, os outros quatro livros da Cara Hunter. Gostei muito deste, perto de casa. Dei cinco estrelas. É sobre uma criança que desaparece. Muito bom. E este é aquele que eu acho que ainda me lembro mais, porque lembro perfeitamente do final. O que é raro às vezes nos livros. Este é o meu preferido. Desgraçadinhas na cave. E este, a Cara contou, e também está aqui no último livro escrito na lombada, vai ser adaptado para uma série. Não é da Netflix, mas está a ser adaptado. E a Cara está muito pumped, porque está a ter uma química, ela explicou, uma química super fixe com a rapariga que está a fazer o screenplay para a série. E ela disse que a rapariga está a captar muito bem a cena dos livros todos. Gostei muito. Desgraçadinhas na cave. Depois, temos aqui este... Este... Desgraçadinhas na cave, dei cinco estrelas. Este eu acho que dei quatro. Não sei se dei cinco. É sobre um incêndio e uns irmãos, qualquer coisa assim. Não me lembro do final, mas também gostei, obviamente. E depois, gostei muito deste. Gostei muito deste porque esta há semelhança do último. E nós falámos sobre isso. A Covinhas perguntou-lhe sobre isso. Ela tem temas muito atuais. Temas da sociedade atual. E este é sobre... Ah, não posso dizer. Pai, é sobre jovens. Não, não tem mal. Identidade de género, jovens, bullying. Pronto, muito bacana. Dei quatro ou cinco. Não me recordo. Agora vamos à toda a verdade. Ah, quero falar também que esteve lá... Olha, agora está-me a dar uma... Desculpa lá. A Cláudia, a tradutora também. Já conheci a Cláudia. Não pessoalmente. Conheci no sábado, mas já tínhamos falado várias vezes. Ela é sempre a tradutora dos livros da Cara Hunter. E não é por eu conhecer a Cláudia. É porque é aquilo que eu acho mesmo. Eu gosto muito das traduções destes livros. Tem expressões muito corretas. Daquilo que ao meu ver... Porque eu era... Quando eu era pequenininha queria ser tradutora. Não sei se já contei aí. Pronto. E é uma coisa que eu ligo bastante, não é? As traduções de inglês. E gosto muito. E até lá no encontro. Há aqui uma parte. Que ela... Eu queria mostrar-vos aqui um grupo de WhatsApp. Porque neste... Antes de vos falar da história... Olha, os SMS que eu vos falei é isto. A Cara Hunter neste adiciona uma coisa... Duas coisas novas. Que são transcrições de um podcast. E grupos de WhatsApp. Máximo. E há aqui um grupo de WhatsApp que a última... A última frase é fónix. Odeio. Causa-me brutoejo esse termo. Fónix. E lá ao pé da Cara... Que ela não percebeu, claro. Perguntei à Cláudia... Oh Cláudia, isto no original o que é que tinha? Era bollocks. Bollocks. E ela... Pá, já não me lembro, mas devia de ser. Depois fónix. Porque por acaso estava muito giro. Vamos então aqui a esta história. Esta história tem dois crimes aqui dentro. Tem uma história principal que é... Um aluno universitário. Um rapaz muito bem composto. Vai fazer queixa porque a sua mentora, a sua professora universitária é uma senhora... Mãe solteira, divorciada, toda boa zona... Muito resolvida, moderna, modernassa, ganha muitos prémios... Faz muitas descobertas, é cientista e não sei o quê... Acedia-o sexualmente. Acedia-o quer dizer... Faz mais do que assediar, não é? Não sei qual é o termo que é de usar. Não é por causa de spoilers. É, estou a pensar... Abusa dele, vá. Ela vá. O abuso pode ser muita coisa. Ele vai fazer queixa que ela abusou dele. E a partir daí... Este é um dos crimes. É a Marina, essa professora... A professora tesuda para a frente. É que se não preciso de homens, eu tenho o que eu quiser. E o aluno indefeso. Indefeso no sentido de... Quanto são estas coisas. E vocês sabem... Outra coisa. Tudo o que eu vos digo, vocês sabem... Nunca é suscetível de vocês pensarem que é spoilers. Eu sei exatamente o que é que eu estou a dizer e já vos contei que eu às vezes até minto que é para induzir-vos a erro. Portanto, eu estava a dizer indefeso no sentido que normalmente quando há abusos contra homens, ninguém acredita. Porque supostamente o homem é o sexo forte. Então, há aqui esta situação de ninguém acredita em mim porque ele é o homem e é o jovem e ela é a mulher resolvida. Portanto, temos aqui outro crime dentro do livro, muito importante. Eu só não vos vou dizer com quem é que é. Porque existem muitos polícias neste livro. A equipe é a mesma, não é? É o Adam Foley e a sua esposa, a Alex, que está grávida. E aqui no início do livro, isto é muito útil, vai explicar todas as... A equipa toda de polícias, são muitos. Eu própria às vezes os confundo. São muitos e está aqui a explicar tudo. Então, há um crime envolvendo uma destas pessoas da equipa. Vai mexer com muita coisa. E sinceramente eu não vos posso dizer mais nada da história. Deixem-me só ver o que é que diz aqui no sinopso. Para eu perceber se posso dizer mais alguma coisa. Ela está a arriscar tudo o que conquistou. Ele tem tudo a perder. Um deles está a mentir. Pronto. Isto é daquela parte do assédio. Quando a equipa do inspetor Adam Foley recebe uma queixa de agressão sexual, espera encontrar um caso igual a tantos outros. Mas não podia estar mais enganada. Pronto. E depois diz aqui uma coisa que para mim é... Eu não vos vou dizer. Quero que vocês vão lá às curas. Mas está aqui a dizer na sinopse. Mas eu não vou repetir. Portanto, prefiro que vocês confiem no meu gosto. Eu até disse lá a Cara, eu quando fui ter com ela... Quando fui ter com ela, desculpas. Não, quando fui lá ao evento, eu tinha lido para aí 140 páginas. E disse-lhe, olha, Karen, miga, é o livro que eu estou a gostar menos. Sou-te sincera. E ela disse assim, continua a ler. Continua aí a ler porque vais ter uma surpresa. E tive. E tive. Houve aqui uma parte que eu achei o livro um bocadinho morna. Uma grande parte do livro que eu achei morna, a comparar com os outros. Mas depois isto vai buscar cenas que eu não estava à espera. Não estava mesmo nada à espera. E foi uma grande surpresa. Antes de vos dizer quantas estrelas vou dar. Também vos quero partilhar. Porque isto é engraçado partilhar convosco. Quando estávamos lá com a Karen, eu disse-lhe assim, Karen, miga, eu gosto do Adam Foley. Epá, mas ele pode ser um bocadinho mais fucked up. E ela disse assim, Dora, miga do coração, nem todos os detetives podem ser fucked up e alcoólicos. E eu disse, tens razão. Por isso é que ela é escritora. E rimos um bocado sobre isso. E querem se rir desta. Eu disse-lhe assim, quando estávamos a falar de policiais fucked up, eu disse assim, Sabes quem é que eu adoro? John Mars. Conheces? E ela, conheço John Mars, é meu amigo pessoal. E ela disse uma coisa que eu vou-vos buscar. Vocês sabem que este é o meu livro preferido, John Mars. E ela disse, Reese Witherspoon está a fazer filme. A Reese Witherspoon sabe. Isto quando sair vocês ficam malucos, só vos digo. Pronto. Back to Cara Hunter. Eu vou dar 4 estrelas a este livro. Não vou dar 5. São 4 estrelas gordas, obviamente. Eu gosto sempre destes livros. Vou lê-los todos. Atenção que a Cara disse que a seguir, este é o 5. O 6 é aquilo que eu já falei dos bebés. Que deve-se ir para o ano. Penso eu, não é? Isto já não sei. E ela está a escrever um neste momento sobre true crime. Ela é viciada em true crime. Mas não é nada disto. Ela vai encerrar esta coleção do Adam Foley. É sobre true crime, investigação. Não é um não-ficção. Mas é fingir que é. Porque tem documentos e tem investigação. E mais não sei o quê. Portanto, 4 estrelas gordas, aqui no Toda a Verdade. Leiam-no para o September Thrill. Se faltam 2 dias para começar. Eu sei que vocês vão adorar. A pergunta que vocês me fazem sempre. Dora, tem que ler por ordem. Para vocês leem como vocês quiserem. Eu aconselho todos os livros que fazem parte de alguma série a serem lidos por ordem. É como eu os leio. Portanto, e mais uma vez, obrigada a Porto Editora. Nomeadamente, à pessoa especial que ele sabe quem é, que me convidou e que é um querido. E pronto, espero que vocês gostem. E que era, se me estás a ouvir. Beijinho para ti. Tchau.